Ela sou-lhe a pensar, lido por tudo e por nada, e às vezes soube para mim. Quando ela passa, a perdoar-lhe os alemões a sós, com os seus botões no vão da minha janela. Fico pensando que qualquer dia pegar, se vou comprar alemões à praça, e depois caso não ela. Fico pensando que qualquer dia pegar, se vou comprar limões à praça, E depois caso com ela.